Fala guerreiros, Faleias na área, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje com mais vídeo que é bizurado com vocês No vídeo de hoje, topo, eu vim aqui pagar o bizu Pra quem já foi aí o primeiro dia da seleção complementar, né Até que começou a seleção complementar E hoje vim aqui compartilhar com vocês Algumas informações que vocês me enviaram lá no meu Instagram Inclusive, quem não me segue no Instagram, segue lá Arroba Farias Lucas Oficial Manda lá sua dúvida, pergunta, curiosidade Ou até mesmo bizu Tudo que tá acontecendo com você, compartilha lá comigo Que eu vim aqui compartilhar pra Geraldo ficar bizurado, beleza? Então não é demais Hoje quero compartilhar aqui algumas informações Sobre vestimenta, né E também documentação que estão cobrando na seleção complementar, beleza? Lembrando também, se você tem qualquer dúvida, pergunta, curiosidade Deixa nos comentários que eu tô lendo, tô curtindo E tô respondendo em vídeo, beleza? Bora lá começar com o primeiro papelzinho aqui Que deram de informação, beleza? Então a primeira informação aqui Eu até esqueci o nome do guerreiro, cara Eu bati o print, né, do papel que ele mandou Mas não bati o print do nome dele Pra mandar o salve aqui no Instagram, né Peço desculpa aí pra você que tá assistindo esse vídeo Mas na próxima eu mando o salve aí pra vocês, beleza? Então vamos lá Vai aparecer na tela aí pra vocês O papel tá falando assim, ó Orientações para apresentação na seleção complementar 2023 Então pega o bizu, beleza? Vamos lá Orientações Com parecer preferencialmente, preferencialmente de calça jeans e camisa branca com manga E calçado fechado Fugo com tonete, beleza? Vou fazer um vídeo também falando sobre isso aí Não será permitida a entrada do cidadão fazendo uso de piscins, boné, bermuda, camisa, regatas, vestimentas de manifestação de cunho político ou ideológico Trazer toda documentação necessária RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência Atentar-se ao horário para evitar atraso Trazer o caneco Quem é que vai levar o caneco aí? Quero ver vocês lá no caneco lá pro exército Ou pro quartel Ou garrafa d'água Pra quem tava perguntando sobre garrafa d'água aí, né Trazer caneta azul ou preto Orientações aí pra apresentação da seleção complementar pra vocês pegarem o bizu Já tão pedindo pra ir de conto net Tão pedindo pra levar RG, CPF, título de eleitor Que eu já tô cansado de falar pra vocês sobre título de eleitor Ah, Marisa, eu não tenho título de eleitor Mano, título de eleitor tira com 16 anos de idade, mano Tu tá, ó, 16, 17, 18, tu vai fazer 19 anos, né Acabando de passar por uma eleição Tu ainda não tirou o título de eleitor E aí, cara, o que é que falta? Quer que eu vá lá tirar pra você? Não, né, cara, baixa o aplicativo Faz o cadastro aí no site, beleza? Hoje em dia, cara, tudo é aplicativo, tudo é site Bem fácil de resolver Tu não tirou o título ainda Então, resolve isso aí, beleza? E o título de eleitor e o comprovante de residência, beleza? Vale salientar, orientar pra você prestar atenção Que esse quartel aqui, beleza? Sempre eu falo pra vocês Cada quartel é um quartel Cada região é uma região, beleza? Cada quartel cobra o que eles quiserem cobrar, beleza? Aqui eu tô vindo aqui pagar o bizu pra vocês Pra vocês entenderem, né, o que é que tão pedindo Pra orientar Ixi, tão pedindo isso, então já vou levar Vai que não me deram papel Tem quartéis aí que não dão papel Que não falam nada Aí você já fica bizurado com o vídeo aqui do Farias, beleza? Então, vim aqui compartilhar com vocês essa informação Esse bizu aí Se você tiver qualquer bizu Manda lá no meu Instagram, beleza? Arroba Farias Lucas Oficial Tamo junto de mais Então o vídeo é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like, fortalece Tamo junto de mais Fica com Deus Progresso é sempre Fui Fui Tchau 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 Tchau.